Durante o evento, em homenagem ao Dia do Médico em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a atuação desses profissionais, especialmente durante a pandemia de Covid-19, e lamentou a morte de cerca de 800 médicos que contraíram a doença. Queiroga lembrou que o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, com acesso universal e gratuito, e está presente em todos os municípios do país. O SUS está presente em cada um dos 5.570 municípios dessa grande nação. O que me autoriza a dizer, onde há Brasil, há sistema único de saúde. E as ações de saúde pública, elas iniciam na atenção básica, na atenção primária à saúde. O ministro destacou ainda o programa Médicos pelo Brasil, que tem o objetivo de levar profissionais aos locais que mais precisam. A partir do primeiro edital de seleção, no fim do ano passado, foi possível aumentar a remuneração de médicos e tutores do programa em 25%, segundo o Ministério da Saúde. O diretor do Departamento dos Ciclos da Vida do Ministério, Walter Palles, destacou que a distribuição dos médicos segue critérios bem estabelecidos. Tem critérios bastante nítidos que permitem que essa ocupação se dê de forma exatamente em acordo com a demanda. Para isso, indicadores foram criados, são quantificados, inclusive, e essa quantificação permite que se priorize determinadas regiões. Já passou pelo programa 3.466, então é um programa que está em expansão. Também durante o evento, o ministro Marcelo Queiroga destacou as ações da Rede de Atenção Materno-Infantil, que tem o objetivo de reduzir a mortalidade das mães e bebês em todo o país. Segundo ele, a pasta duplicou o orçamento do programa de 800 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A ideia é financiar serviços como a criação de ambulatórios de alto risco gestacional e a expansão dos centros de parto normal. Reportagem Jéssica Gonçalves. Tchau. 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 Tchau.